Belezinha aí galera, Ezequiel EMS aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Tera e hoje eu não vou fazer uma game play tá, vou fazer um vídeozinho rápido aqui só para comentar um assunto que eu fiquei sabendo dia 24 do mês passado, é apenas um boato tá, eu pesquisei poder saber se era verdade para trazer uma fonte mais confiável, porém eu não encontrei essa fonte que seja tão confiável assim, mas eu tenho duas fontes dessa notícia, uma em português e uma em inglês, eu vou deixar no link para vocês, opa desculpa, de acordo com um site, o Tera está correndo um sério risco de fechar as portas, o Tera é um jogo de 2006 né cara, como vocês devem saber e infelizmente eles estão falando, estão cogitando a possibilidade do jogo fechar as portas né, e por que que ele tem que tá cogitando essa possibilidade? Porque a principal distribuidora desse jogo que seria a NHN, a Hangame né, ela está, ela assim de acordo com o site ela anunciou que não tem interesse em renovar o contrato com o Tera e mais 3 ou 4 jogos, vou deixar o link da notícia na descrição e vocês conferem o nome dos jogos aí, ok? Entre eles está o Crítica tá, Crítica e Hells of Show se eu não me engano e o outro eu esqueci o nome, mas enfim vamos lá, vamos falar de Tera que é o único que eu jogo, a Hangame já tinha parado com o Tera no Japão desde o começo do ano já, ela tinha fechado já o Tera no Japão e ele passou por uma outra empresa lá que estava distribuindo, eles fecharam todos os servers, deixou um server só funcionando e enfim né, ele, o Tera lá praticamente acabou completamente né, e agora eles estão falando que a Hangame não vai renovar o contrato que vence agora no final do ano e tem gente cogitando que o Tera pode fechar as portas se eles não encontrarem um novo editor na Coreia né, se a Bluehole Studio não encontrar um novo editor na Coreia que esteja interessado em explorar o jogo, o problema de encontrar um editor na Coreia é que a Coreia tem uma gama de jogos muito forte MMORPG e são jogos muito fodas, os jogos mais fodas que você já ouviu falar como por exemplo Black Desert como o, 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 como é que eu ando aquele jogo lá o Lost Ark, Lost Ark cara, um jogo extremamente foda, aí ele, ele ainda vai ser lançado ainda tá, ele, ele vai entrar em, em close beta, o, 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 o Black Desert já está aberto na Coreia, existe uma infinidade de jogos coreanos que são muito bons, tanto graficamente como jogabilidade, também muito boas e tudo mais né a china também tem alguns jogos muito bacana mas a coreia é o é o top do rpg eu acho que hoje em dia é top mesmo acho que de longe é são os melhores produtores de mmorpg que existe então é meio difícil eles encontrarem um novo é editor putera dentro da da coreia por causa dessa 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 assim eles têm muita opção na cara porque eles optariam por um jogo ter um jogo de 2006 o jogo estou falando mal do jogo tá vamos falar assim estou falando assim o jogo ele é ele é ultrapassado já para os dias de hoje a ele é mal é otimizado é um jogo que a queda de fps é muito bruta igual esses caras trolando na arena e soltando esses dragões o fps de quem mora fora dos estados unidos vai lá embaixo é não sei se tem uma coisa a ver com internet mas às vezes eu acho que sim mas enfim se não tiver foda-se vamos lá o fps cai muito e mesmo que quem tem se você vai naquele grupo do facebook as pessoas que entraram pela steam cara quando o terra foi lançado agora na steam as pessoas é questionou muito o fato do fps cair e eles ficam pensando que é o pc deles e tal aí a pessoa tem que explicar que não é o pc é o jogo que é mal otimizado não importa a placa de vídeo você coloca pode pôr uma gtx titã aí que o fps vai cair sim infelizmente a é isso que é que acontece com o terra pelo fato de ser muito velho tá agora o jogo em si é muito bom é é um acho que o jogo mais frio que eu já vi até hoje mas infelizmente é essa essa notícia que eu tenho recebi saindo dia 24 do mês passado que isso velho tá né eu recebi essa notícia dia 24 do mês passado e eu tentei eu pesquisei para caramba mas infelizmente eu não descobri mesmo nem nem desmentindo e nem confirmando essa notícia a não ser esse site disse que arranquei agora só vai vai focar em jogos para mobile né ou seja celulares e tablets ou seja o pc tomou tá tomando mais uma rasteira né o a essa plataforma pc aonde essas empresas que são grandes distribuidoras né é é editoras estão mudando para a plataforma mobile né cara mas enfim fazer o que fazer né a galera tá 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 preferindo infelizmente eles estão mudando né mas até que isso aconteça mesmo nós vamos ter certeza de verdade só no final do ano quando esse contrato vencer para a gente saber o que que o que que o que que vai acontecer de verdade com o nosso jogo realmente eu ficaria muito triste esse jogo fechasse mas mas não posso dizer pra você que isso não vai acontecer eu não posso nem afirmar e nem desmentir completamente que que isso vai é vai ou não aconteceu quem só queria trazer essa notícia pra vocês deixar o link na descrição deixe seus comentários aí quem acredita que realmente pode fechar o jogo quem acredita que o jogo vai fechar ou não o que vocês acham ser mentira se não é deixa o comentário de vocês aí opiniões são sempre bem-vindas a eu vou ficando por aqui agradecendo a todos que assistiram falou até mais e fui